Bom galera, aqui quem fala com vocês é a Duda do canal Planeta Gamer BR e hoje pessoal eu tô aqui Pra... tá ensinando pra vocês como estar jogando online com seus amigos É... o Minecraft sem precisar que tá perto dele, beleza? Ah... é pra aqueles que não sabem, eu tenho alguns amigos que não sabem, então tipo, eu tô fazendo um vídeo logo que é mais fácil Aí, quem não sabe aí já aprende, beleza? Beleza? Então vamos lá galera, pra isso você precisar da nova versão 0.15 ou a 15.1 Beleza? Os dois, eu vou até tentando deixar os dois links aí pra download, beleza? Pra vocês aí na descrição Então é só chegar lá e baixar Ah... e galera, tem gente que pergunta É... na verdade... é, pergunta né? Se tem... se precisa ter Xbox pra jogar Galera, não, só você criar uma conta Mas não precisa ter Xbox, beleza? É uma conta na Xbox Live, mas não precisa ter Xbox Então... é... eu tenho, mas nem por isso Mesmo se eu não tivesse Xbox Ah... eu conseguiria jogar numa boa Então vamos lá A primeira coisa é que... Você vai precisar... é, criar uma conta O que que você faz? Você vem aqui Aqui pra mim tá em entrar, eu acho que pra vocês também devem estar em entrar porque eu não lembro Mas é porque eu já tinha entrado Aí você vai lá e você escolhe uma conta Mas caso você não tenha uma conta, você clica aqui em adicionar conta Aí você espera um pouco Ah... aqui tá minha conta, né? Eu vou botar a senha aqui rapidão Aí eu já volto, beleza? Qualquer coisa... Ah... você clica aqui Bom, galera, ó... você clica aqui É... não tem uma conta Crio uma Aí você vai lá, faz os passos, ó Vou mostrar aqui rapidão pra vocês Aí você vai lá e faz os passos de criar uma conta Bota o número Esse daqui não é o meu número, tá, galera? É o número, tipo, universal que vem, beleza? Esse número que tá aqui Mas aí você teria que modificar, beleza? Eu já botei... eu... eu... na... eu botei o meu Não é esse, tá? Pelo amor de Deus, galera Não, esse não é o meu número Ah... Mas aí eu tinha... eu troquei outra... Quando eu fiz o cadastro... o cadastro Eu troquei Então eu vou voltar aqui Vou botar ali... é... o meu e-mail, beleza? E minha senha, aí eu já volto Então, galera Como eu já tinha... Eu já tinha feito essa conta aqui Apareceu o bem-vindo de volta E esse bagulho aqui do Porco Spin, galera Eu vou tentar mudar, beleza? Ah... e aí aqui tá perguntando Já tem uma... um Gamertag, no caso Ah... você... Gamertag, galera É... tá vendo esse nome aqui? Eu botei, tipo, Duda Futebol, um exemplo Ah... eu posso... Quando eu vou criar, vai pedir pra eu criar um Gamertag O que que é o Gamertag? É o nome que você vai botar Que quando seus amigos forem jogar com você Eles vão botar esse nome E vão te adicionar, beleza? Mas, tipo, tem que ser um nome que ninguém tenha Porque senão pode achar outra pessoa Beleza? Ah... aí você vai criar um Gamertag, por exemplo Ah... vamos lá, um exemplo Ah... se eu fosse criar outra Eu poderia até botar o nome do canal Planeta Gamer BR Ficaria numa boa Porque... Eu acho que ninguém mais tem Mas aí você verifica, beleza? Aí depois você clica aqui em Vamos jogar E, mano, pronto Você já entrou Ah, Duda, e agora? O que que eu faço pra jogar com meus amigos? Bom, também temos aqui, ó É... meus amigos Eu tenho alguns servidores aqui Tipo, servidores eles contam como amigos Mas como é que você joga? Você vem aqui Ó, tá... você tá normal aqui Você vem jogar Vem aqui nessa... amigos Você vai adicionar amigos Amigos, no caso Bom, aí aqui tem várias formas de encontrar seus amigos O que que você vai fazer? Encontrar amigos pelo Gamertag Ó... Aí você vai perguntar pro seu amigo Qual o Gamertag dele Você tem que botar exatamente Ah... deixa eu ver um aqui, galera Eu vou ver um aqui Aí eu boto aí Eu já volto, beleza? Ah, não, galera Eu já sei um do meu amigo aqui Ah... pior que eu não sei nem se ele vai deixar É, galera Eu não vou... vou botar o do meu amigo não Porque, tipo, eu não perguntei pra ele Eu sei que, tipo, não tem nada a ver Mas vai que ele não gosta Vou botar um qualquer aqui Vai falar que eu não achei Vai falar que não achou Olha só Ó... não foi possível encontrar essa pessoa Você digitou a Gamertag completa dela? Ah... e aí, galera Você vai botar o nome que eu falei É... você vai lá e pergunta pros seus amigos Qual o Gamertag dele Aí quando você clicar Vocês já vão estar conectados Aí quando... vocês já vão ter... amigos Aí, por exemplo Eu vou entrar em um mundo aqui Vamos ver esse mundo aqui que eu criei Bom, eu criei esse mundo aqui Esse mundo aqui que eu tô jogando com o meu amigo Isaac, mano É... eu acho que é esse mundo aqui É, ó... galera Vou mostrar aqui rapidão pra vocês Que a gente tava até fazendo uma casa aqui, ó Nosso quadro Eu tô jogando nesse mundo aqui com o meu amigo Isaac, ó O quarto dele O quarto do Isaac E aqui o meu quarto Ah... mas tipo, não tem nada a ver, beleza É... bagulho de... É, galera É só você adicionar qualquer amigo seu aí Aí você vem... Ah, Dura, e agora? Como é que eu... como é que o meu amigo vai saber que eu tô jogando? Você vem... aí você aperta o botão que eu não sei qual é do teu celular Que volta assim Aí o que que vai aparecer? Convidar jogador Você vai lá Esse daqui são todos os meus amigos, beleza? É... tudo inscrito É... menos o Isaac O Isaac acabou que ele apareceu, meu amigo Então, o que que você vai fazer? Você vai chamar ele pra jogar Ah... por exemplo Eu vou chamar o Isaac aqui Eu posso dar um toque nele E bota enviar convite Não vai aparecer nada Mas pra ele já vai aparecer a mensagem que eu tô... Eu envio o convite Aí vai aparecer pra ele Aceitar ou recusar Se ele botar aceitar É só ele clicar e vai... Ele vai entrar no mundo, beleza, galera? Ah... Aí você vem aqui Você pode chamar vários jogadores ao mesmo tempo, ó Enviar cinco convites, ó Enviei E pronto, viu, galera? Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse tutorial Espero que vocês tenham entendido, beleza? É... não esquece de deixar seu like Não esquece de se inscrever no canal Porque a gente tá crescendo muito Também quero agradecer por vocês E é nóis, galera Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau